Nia é um gato meio travesso e sempre para meu despertador. Existe alguma maneira de evitar tal situação? Eu venho pensando isso há muito tempo. Hoje meu gato finalmente aprendeu a desligar o alarme do meu celular e dormiu demais. Talvez eu devesse simplesmente colocar o gato em uma gaiola, pensei, mas também senti pena dela. Eu estava pensando que seria bom ter um despertador que exigisse operações mais complicadas, mas meu gato poderia ficar irritado e quebrá-lo. Mas então de repente tive uma ideia. O? E se eu colocar o despertador em uma gaiola? Então, Nianxan será imparável. É uma loucura não ter notado essa solução simples por sete anos. Na verdade, me senti mal por colocar meu gatinho em uma gaiola, então pensei em uma maneira de entrar na gaiola com um despertador. Mas agora encontrei a melhor solução para que meu gato possa se mover livremente e eu possa acordar adequadamente. Cada dia com um gato travesso é uma aventura. Mas todo dia é divertido porque tem um gato assim.